E aí, gente? Eu quero trazer pra vocês outra série maravilhosa, mas essa é de 2021, que eu assisti recentemente e já foi confirmada para a segunda temporada, que é Cidade Invisível. Uma série nacional, uma série que eu fiquei muito feliz porque ela tá no top 10 mundial da Netflix. Eu não sei o que anda acontecendo, mas realmente o cinema, toda essa área, assim, tá sendo muito bem explorado agora com esses sistemas de streaming, esses programas, né? Então, na Amazon até tem algumas séries brasileiras, mas na Netflix tá cheia, né? Basta tu procurar lá que tu acha várias. Então, eu resolvi assistir essa, que até então eu não sabia muito bem o que que era, eu só tinha visto, e vocês provavelmente devem ter visto também, a foto do Curupira com o cabelo de fogo, né? E eu pensava, mas o que que será isso, né? Mas será? E eu descobri, claro, que é sobre o folclore brasileiro, que eu achei fantástico fazerem uma série assim e que o mundo inteiro tá curtindo. Então, eu até vi o personagem lá do Eric, né? O ator falando que ele tá respondendo vários twitters do mundo inteiro, assim, sobre a série e sobre ele tá bonito na série, né? Mas foi demais, essa série funcionou super bem, ela tem só sete episódios, então tu olha bem rapidinho, não são tão demorados também. Mas a trama gira em torno, então, dessas criaturas, assim, místicas, né? Que ninguém sabe se existe realmente, mas aparece lá uma prainha, assim, que tem os moradores, pescadores, que tudo, como é mais no interior, eles têm aquela crença, assim, do, né? Daquela coisa. E tem o Eric e a Gabriela, que são um casal, ele é policial e ela é, se eu não me engano, bióloga, uma coisa assim, arqueóloga, Que ela procura saber sobre aquelas pessoas ali da floresta. Não lembro exatamente o que ela fazia, Gabriela, mas ela pesquisava sobre aquele povo ali, sobre essas lendas do folclore. E, então, acontece uma festa junina que o Eric não foi, e foi só ela e a filhinha, Luna, e acontece um incêndio. E, até então, fica inexplicado, assim, né? O porquê daquilo. E não vou dar o spoiler maior, porque senão eu vou estragar. Mas o princípio da série é o Eric tentando descobrir coisas que aconteceram nesse local. Agora eu vou começar com os spoilers, porque senão eu ia estragar a felicidade aí de quem ainda não assistiu. Então, os spoilers já começam com, claro, a Gabriela morrendo lá na mata, né? E ninguém sabia o porquê que ela estava com o olho vermelho, porque até quando eu assisti, eu fiquei meio assim, Por que que essa mulher morreu queimada, assim, numa queimadura com o olho vermelho? E tudo começa a se explicar ao longo dos episódios, quando eles descobrem do corpo seco, que é um corpo malvado, que nem a alma, nem o céu, nem a terra, nem o inferno, uma coisa assim, quiseram. E, então, ele fica aprisionado aqui na terra, rogando maldições e fazendo coisas. E foi isso, eles soltaram esse corpo seco nesse dia do incêndio. O próprio filho dele fez isso, abriu ali a tumba, né? E despertou esse mal, assim, e possuiu a Luna. E ela começou a matar todas as entidades. Ela matou o Boto, ela matou o Tutu, matou o Monte, assim. E também o Eric tinha uma coisa dessas entidades, tanto que ele vira uma depois, né? Enfim, assim, essa série eu achei super boa. Acho que vale muito a pena assistir, principalmente porque a gente já sabe que vai ter a segunda temporada. Então, é uma coisa, assim, que vale a pena investir tempo, né? Não vai ser uma história perdida. Mas eu não tenho muito o que dizer, assim, é uma série muito boa. Não tem mais do que dizer. Mas é muito interessante. Até pra nós mesmos, brasileiros, quem não sabe bem a história do nosso folclore, que hoje em dia não é tão explorada como antigamente, pode aprender mais, né?